E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Subnautica Below Zero. Nós estamos de novo a 1150 metros de casa e estamos naquela posição da última do piloto, última posição conhecida e nós vamos trabalhar aqui hoje. A gente vai pegar vários, vários fragmentos mesmo aqui. Eu acho que uns 10 fragmentos diferentes a gente tem nessa região aqui. Então tu mergulha até aqui. Agora nós estamos com o nosso Seatruc que ele desce 300 metros, então a gente está mais tranquilo. Então a gente vai ficar nessa região aqui e nós vamos andar por tudo aqui e eu vou mostrar para vocês. Nós vamos pegar o módulo de aquário do Seatruc, o cilindro de alta capacidade, de ultra capacidade, não de alta. De alta a gente já tem de ultra capacidade, o reator térmico do traje camarão e eu acho que um dos mais importantes que vai estar aqui vai ser o braço gancho do traje camarão. E talvez a gente encontre mais alguma coisa, mas os fragmentos que eu encontrar eu vou deixar na descrição do vídeo, escrito aí nas primeiras linhas, tá? O que nós vamos encontrar aqui. Vamos começar a procurar então. Você vai descer aqui e vai rodar porque vai ter muito, né? E você vai andar mais ou menos em torno desse ponto aqui, uns 150 metros para cada lado, sempre, né? E vai ter muita coisa. Se você sair aqui logo já vai encontrar coisa aqui, vocês vão ver. Ó, aqui já tem alguma coisa, né? Acho que esse aqui eu já escaneei. Eu não escaneei nada aqui ainda, ó. Melhoria da potência do Seatruc. Vamos ver se a gente já tem isso aqui, né? Mas eu acho que não. Ó, então vamos já começar. Um que eu nem falei já tá aqui, ó. Melhoria da potência, ó. Tá vendo? Um de dois. São fragmentos, gente. Mas vão ser mais de dez que vai ter nessa região aqui. No mínimo. Diferentes. Diferentes uns dos outros, né? Esse bicho tá querendo meu troço aqui, né? Cuidado que esse bichinho aqui te roubo as coisas aqui. Então tem que ir devagar aí. Mas assim, você vai indo aqui. Tem túnel pra todo quanto é lado. Conforme eu for achando aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Ó, aqui já tem outro. Mas são muitos, gente. É muita coisa mesmo. É pra todos os lados tem aqui. Então é uma área que não dá pra deixar de vir, né? Ó. Fragmento do tanque de ultracapacidade. Cara, recém eu tinha falado, ó. Um de três. Tá vendo? Isso que eu só desci e fui um pouquinho aqui pro NL. Mas tem todas as direções pra você andar aqui, tá? De repente você descubra mais coisa. Porque sempre a gente pode deixar passar alguma coisa. Além, claro, de você poder pegar aqui muito, né? Vai ter bastante também o rubi e a bolsa gel. Então tudo que der você vai pegando aqui, tá? Venha com bastante bateria. E traga bastante garrafa d'água. Precisa ter uns peixinhos pra nós passar horas aqui, né? Eu quero pegar... Eu quero levar tudo que tem aqui pra mim não precisar mergulhar nessa área aqui de novo depois, tá? Apesar do que é essa área aqui. Onde está o último... O último negócio do piloto conhecido aqui. Nós vamos descer aqui várias vezes. Vai ter uns... Sete, oito recursos diferentes. Diferentes em posições diferentes que a gente vai pegar. Sempre se baseando nesse aqui, tá? Agora nesse aqui não adianta dizer vai pra esquerda ou pra direita. Você vai ter que ficar rodeando aqui e pegando os troços pra lá e pra cá, tá? Tá, vamos continuar. Ó, aquele ali eu peguei aqui, né? Tá vendo? Peguei um lá. Um, dois. Ó, aqui já tem outro, ó. É tudo um do ladinho. Mas tem pra todos os lados, né? Vamos ver o que é isso aqui, ó. Ó, fragmento do módulo do reator térmico do traje. Tira logo da mão pra não ficar sem o teu scanner. Até recomendo trazer um outro scanner aqui. Se os bichinhos te roubar, pelo menos você pode continuar. O teu escaneamento não precisa voltar até em casa, hein? Que eles estão por aqui, ó. E vamos também levar uma sacada disso aqui, né? Vem embora e derrubir, né? Ó, aqui já tem outro. Vim tomar ar. Aqui já tem outro do lado aqui, ó. Fragmento do tranque de ultracapacidade. Nós vamos acabar prendendo ele, ó. Ó, dois de três já, tá vendo? Do fragmento do tanque. Tá, vamos voltar pro nosso camarãozinho ali. Pra nós poder continuar, né? Vamos voltar pro nosso Ciatruc, quer dizer. Mas deixando ele ali, você pode até ficar mergulhando por aqui e procurando, né? Ó. Vai pra um lado, já encontra outra coisa. Tu vai pro outro lado e encontra, ó. Melhoria pós-combustor do Ciatruc. Que é tudo melhoria pro Ciatruc que a gente tá pegando, né? A gente não sabe quanto que a gente vai usar o Ciatruc aqui, né? Porque antes lá no subnáutico antigo tinha aquele submarino aqui. De repente não vai ter. Ai, o bicho tá aqui. Ah, tá me dá. Vai, vai embora. Tá, já deu. Já fez a tua gracinha. Já apareceu, né? Apareceu no vídeo, né? Agora, ah, pega o teu rum. Pega o teu rum antes que deu uma facada. Tá, vamos lá. Vamos continuar procurando os trecos aqui. Agora eu tô andando, né? Porque daí eu sei que eu tô fazendo uma área perto do Ciatruc aqui, sabe? Deixa eu continuar. Aqui achamos mais um, ó. Ó, fragmento do modo do reator do traje térmico do traje. Porque a gente vai passar muito frio aqui, ó. Ó, o reator térmico do traje já tá escaneado. Bom, um já tá completo então, né? Não, não tô descendo muito. Tô indo só por cima aqui. Deixa eu continuar procurando. Vamos descer um pouquinho. Aqui tem umas caverninhas. Embaixo, esse quadrado aqui, né? Tem umas caverninhas aqui embaixo também, ó. Você vai descer aqui, ó. Ó, e já começa a ter coisas de novo, ó. Essa aqui é uma parte importante, né? Nós vamos escanear ela, ó. Nós estamos a quantos metros lá, ó? Nós estamos a 109. Da última posição conhecida, né? Mais ou menos um pouquinho pra... Um pouquinho pro ESO, né? O que ele quer? Tem coisinha aí, tá? Vai embora, vai. Fica a molinha. Aqui tem, ó, gente. Aqui tem dois. Um do lado do outro, ó. Ah, esse aqui é importante. Olha só. Né? Esse aqui eu acho que é o braço camarão, gente. Tô achando. Vamos escanear o fragmento do módulo do aquário. Primeiro, ó. Fragmento do módulo de aquário. Tá pronto, ó. Tá vendo? Não, eu achei que tivesse pronto. Não tá, ó, gente. Eu tenho uma parte do fragmento do módulo do aquário. Vamos ver se a gente pega todos hoje, né? E esse aqui o que que é? Esse aqui... Esse aqui tá com cara de ser um negócio do braço, gente, ó. Ó. Fragmento do braço gancho. Esse aqui é muito importante. Do traje camarão. Vamos subir na nossa coisinha aqui. São dois, então, né? Melhoria para veículos aqui. Esse aqui, ó. O braço... Eu acho muito importante esse traje camarão. Pelo menos nós encontramos... Vamos ver se a gente encontra as outras partes aqui hoje, né? Deixa eu continuar navegando por aqui. Navegando naquela mesma altura ali. Eu vim um pouquinho mais pra cá. Já tem outro aqui. Vamos ver do que que é esse aqui. Talvez seja um que a gente já escaneou. Módulo do reator térmico. A gente já tem, eu acho, esse aqui, né? Completo, eu acho. É, esse aqui já tinha, a gente já tinha completado aqui. Tudo bem. Ó, eu tô a 221 metros lá do piloto, ó. Na direção NU aqui, ó. Em cima de uma plataforma. Você vai ter que navegar 200 metros pra cada lado aí, gente. Pra pegar os troços, ó. Não posso precisar todos os lugares onde é que tá, mas é mais ou menos 200 metros. O cilindro de ultracapacidade está escaneado, ó. Então, é nessa região aqui. Dá pra pegar os dois. Que é esse aqui, ó. Nós não temos ainda no nosso traje, ó. Nós estamos só com o... De alta capacidade. Então, nós vamos fazer o de ultracapacidade agora em casa, né? Gente, nós descobrimos uma tecnologia aqui, ó. Do Alan, ó. Vamos escanear também. Eu vou mostrar pra vocês onde é que é, tá? Nem tava preparado pra isso aqui, mas tem muita coisa nessa... Ó, artefato do arquiteto, ó. Ah, me dá o troço logo aí. Tá, nós chegamos um... Pesquisa. Analisador de vida marinha e armário quântico. Vamos sair daqui antes que me falca ar. Eu já vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá. Não é longe. Só que eu tive que descer com um mergulhador aqui, tá? Dentro de um buraco. Vai ser meio difícil achar esse aqui, ó. Mas como vocês vão andar por tudo por aí, né? Aqui, eu achei perto dessa luz aqui. Por isso que eu resolvi descer ali embaixo pra dar uma olhada. Vamos entrar aqui dentro. Ó, nós estamos... 11,08 de casa. 155 da última posição conhecida. Né? Que é o do piloto. E nós estamos a 272 metros de profundidade. Tu saindo lá da última posição conhecida, ó. Então nós temos que girar pra cá. Ele vai estar pro NL, ó. Quando vocês chegarem, vocês vão ver esse negócio aqui. Ali embaixo está isso aí, tá, gente? É meio difícil as localizações aqui. Mas é que eu estou procurando aqui. Acabei achando esse poço aqui, ó. Ó. Daí eu acabei descendo dentro. Eu queria ver onde é que fica esse fragmento aqui. Mas eu nem sei onde é que fica aqui, ó, gente. Vocês viram ali os dois que a gente escaneou, né? Ah, tá aqui, ó. Foi esse aqui, ó. O armário quântico. Que a gente escaneou, tá? Eu não sei pra que que serve. Bom, deixa eu continuar procurando os fragmentos aqui. Que a gente tem vários fragmentos pra terminar aqui, né? Que agora eu estou percorrendo áreas mais longe. Mas é perto de onde é que a gente estava. 210 metros, ó. Da posição conhecida, ó. Vamos ver o que que é esse aqui. Melhoria. Ah, acho que esse aqui nós já temos, né? Melhoria pós-combustível. Ok. Deixa eu continuar minhas buscas. Nós fizemos do traje também, de aquecimento. Vocês viram que a gente sai aqui cada pouco. Já fica frio, né? Tá, vamos continuar procurando. Aqui eu estou me afastando demais da posição, ó. Não vão mais que 300 metros, tá, gente? Mas é que tem esses dutos de caverna por tudo. Vocês podem encontrar coisas aqui. Se vocês quiserem continuar procurando, eu não vou me afastar mais que isso, tá? Fazer um círculo ao redor do piloto conhecido. Não vou passar de 300 metros. E repete. Vai dar pra completar todos, com certeza, gente, né? Porque eu estou vendo que aqui está repetindo. Já o tanque de alta capacidade é que eu não achei os outros ainda, né? Do pós-combustor e o braço, né? Eu queria achar o braço do... A segunda parte do braço do traje camarão, né? Deixa eu continuar procurando. Aqui também, ó. A 197 metros aqui, ó. Vocês vão acabar achando, né? Entre o S e L aqui, ó. Entre o S. Sai daqui, bicho. A 219 metros de profundidade, vocês vão encontrar essa máquina aqui, ó. É uma nave, tá, gente? Vamos aproveitar e vamos pegar tudo que tem nela aqui. Por isso que a gente tem que trazer bastante água, bastante coisa aqui pra poder ficar bastante tempo nessa região aqui, sabe? Tá, vamos dar uma explorada aqui, ó. Nós não vamos explorar isso aqui agora, porque lá dentro tem várias caixas seladas. Precisa ferramenta laser, né? E nós não temos a ferramenta laser ainda pra cortar. Então não adianta mostrar um troço pela metade e entrar lá dentro, né? Outro dia a gente faz... Faz um videozinho entrando ali dentro, né? Hoje a gente veio pra um objetivo, vamos tentar se focar nesse aqui. Que é mergulhar ao redor daquele ponto ali e pegar todos os fragmentos e blueprint que a gente conseguir. Aqui não tem nada. Não, vambora. Tem mais um fragmento aqui, vamos ver qual é que é. Ó, o módulo de aquário já tá completo, né? Ah, não. Não tá ainda, falta mais um. Temos pegando o módulo aquário ainda. Provavelmente a gente vai fechar o módulo aquário aqui, tá? Já é alguma coisa, né? Talvez a gente precise pegar alguma criatura, a gente não sabe o que vai ser pro futuro, né? Tem que ter o módulo aquário do Seatruclete. E tem várias coisas que vocês vão poder investigar, tá vendo? O Alan tá falando com a gente aqui, mas eu vou continuar no meu foco aqui. Que é pegar esses fragmentos. Bom, aqui tem mais uma parte. Vai ter que procurar aqui, ó. Fragmento do módulo de aquário, ó. Falta mais um ainda, né? Esse aqui foi, ó. Ó, 247 metros, ó. Pro Eneo, ó. Tô só rodando pra cima aqui. Vocês estão vendo que eu tô 179 metros agora, né? Ó, 64 metros da posição conhecida. E fizemos o módulo do aquário do Seatruc, né? Fizemos? Não, a gente pegou o fragmento, né, gente? O fragmento não, a gente pegou a blueprint, tá completa. Agora a gente pode construir o módulo aquário. Aqui ele tá feito, tá vendo? Que eu não peguei esse outro aqui em outro lugar. Qualquer dia nós vamos lá pegar o módulo de armazenamento, né? Pra guardar as coisas. Hoje a gente tá vendo outras coisas. E o módulo do aquário aqui, né? Já tá completo ainda. Encontrei mais uma parte, eu acho, dele, né? Mas não tem. Ó, fragmento módulo de aquário. Então tem várias, né? Dá pra mais que completar o módulo aqui. É só procurar, tá? Módulo de aquário. Aquilo dentro é uma montanha, já. Tô explorando aqui pra caramba. Vamos ver o que é isso aqui. Melhoria da potência, ó. A gente já tem isso aqui? Não, nós não tínhamos. Então tá completo aqui. Ah, completo, ó. Melhoria da potência do Seatruc. Ok, deixa eu marcar que esse aqui também tá completo. Do que eu falei no começo ali, o que tá faltando só... É o pós-combustor Seatruc e o braço. Mas eu acho que o braço a gente vai achar só em outro lugar, tá vendo? Mas eu vou continuar procurando mais um pouco. Esse aqui, onde é que eu peguei, também vai ter que rodear aí, ó. 301 metro, ó. Da posição conhecida, né? 228 de profundidade. Com certeza na direção, ó. Só que é dentro de uma caverninha, ó. Dentro da posição L, tá? Nossa, aqui em cima ainda tem... Eu tava procurando lá embaixo que eu tava procurando outras coisas. Aqui tem mais uma parte dele, olha. Aqui em cima, ó. Bem, bem, bem facinho, ó. 224 metros, ó. Na posição... Saindo do último piloto, sempre, né? Na posição S.O.O. No meio dos dois ali, tá vendo? A 176 metros na superfície. Com certeza é dele aqui, né? Até vou pegar aqui pra desencargo de consciência, né? Mas com certeza é do módulo de aquário. O módulo de aquário está nessa parte que a gente pegou 5... 3 partes a mais do que precisa ainda, né? Muito bem, a minha água tá acabando. Eu recomendo que vocês tragam no mínimo, né? No mínimo, assim, umas 8 garrafas de água. E também tragam uns 3 peixes curadinhos com sal. 3, 4 peixes, tá? Pra poder pegar bastante coisa que vocês vão ficar muito tempo nessa região. Nós vamos pra casa agora pra fazer esse módulo aí. Eu não sei se vai ser bom ou não, né? Porque eu gosto de entrar em lugares pequenos, com esse submarinozinho. E talvez ele atrapalhe, mas eu não sei porque eu não construí ainda. É, aqui é a nave aquela, né, gente? A gente vai vir aqui. Amanhã tem outra nave. Tem muita coisa pra investigar aqui perto, tá bom? Aqui é outra nave. Vai ser pra um outro dia. Bom, vamos até em casa e vamos fazer essa parte do aquário. Tomara que ela não atrapalhe muito a gente, né? E amanhã a gente vai ver onde é que tá o traje de camarão, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar o traje de camarão amanhã. Bom, vamos selecionar aqui o módulo... De aquário. Essa é a truque pra nós fazer. Ele é feito aqui na baiazinha, né? Só que a gente vai ter que pegar os ingredientes primeiro, né? Esse aqui a gente não conseguiu... Vai ser em outro lugar o módulo de armazenamento, que é importante também. E o módulo de aquário a gente pegou hoje, né? Então vamos ver isso aí. Vamos tentar fazer ele. Olha o frio da gente ficar um pouquinho aqui fora, né? A gente chega em casa, claro, nós temos comida. A gente não se preocupa, porque a gente tem as nossas plantinhas, né? Problema pra viagem, tem que levar o peixinho, né? Mas o problema maior foi na água, né? É na água, né? E a gente já solucionou o problema de água. Tem um vídeo anterior aí que mostra como pegar, né? Solucionou não, mas tá aqui. Mas cada vez que tu sai, tu vem aqui, tu pega duas águas, né? Isso aqui é só pra levar na viagem, porque aqui dentro a gente mata a fome e a sede com as plantas, né? Não tem perigo de você passar sede e fome aqui. Isso aqui você leva então junto. E o salzinho já serve pra tu curar um peixinho. Você pega o peixe e faz ele curado aqui, né? Eu não tenho nenhum agora aqui. Deixa eu pegar um peixinho ali fora. Ó, eu peguei um peixinho, né? Esse aqui é peixinho pra tu levar pra viagem. Em casa tu não come, nem pega. Tu só come as frutas. Aí tu chega aqui e tu faz o peixe curado, ó. Com o sal, ó. Ele dá pra você levar ele. Ele dura muito tempo, assim. Você não precisa passar fome na viagem. E a sede você leva com a água lá que você vai pegar lá no filtro, né? Ó. Ele dá um pouquinho de sede, assim. Mas não é muita coisa, sabe? Mas compensa tu levar uma comida e várias, umas 10 garrafas d'água. Pronto. Tá tranquilo na tua viagem. Lembrando que tem um vídeo aí. Sempre na descrição do vídeo tem o link da playlist. Tem um vídeo aí específico como encontrar... Onde encontrar a máquina de filtrar água. Aí tem a localização, tá bom, gente? Então vamos fazer os kits de fiação primeiro, né? Fazer as coisinhas junto aqui. Dois vidros, né? Vai diamante, vai chumbo, tudo pra fazer dois desses aqui. Vamos pegar as coisas. A gente tem tudo em casa de boa, né? Vou pegar o vidro também. Acho que vai até lítio. Esse lítio tem muito lá na região. Vai chumbo também, se não me engano. Tô meio fraco de chumbo só. Vou fazer o vidro. Depois vamos ter que fazer o vidro. É bom deixar marcado, né? É, aqui vai chumbo. Espero que não vá chumbo nesse outro aqui. Senão vai... Mas eu não sei apertar. Vou ter que buscar chumbo. Tá. Aqui precisa... Barra de titânio e dois lítios, né? Então vamos fazer barra de titânio. Então nós vamos fazer o cilindro de alta capacidade. Aquele de ultra capacidade, né? Pra ajudar a gente nos mergulhozinhos pra lá e pra cá que a gente faz, né? Deixando marcado é uma beleza, né? Nem precisava. Era só uma para as duas. Tá. Vamos guardar já uma aqui. Aqui é o lugar onde eu deixo as coisinhas que eu... Que eu faço a mais. Depois a gente sempre ocupa, né? Vamos fazer já isso aqui. E quando vamos ver o cilindro de alta capacidade, né? Agora eu não sei se faz, se pega, se põe ele na mão, se leva o treco junto. Eu não sei, gente. Tô fazendo pela primeira vez aqui, né? E não sei se eu vou gostar. Se dá pra tirar ou só se anda com ele. Também vamos ver junto agora aqui, né? Faz parte de um jogo novo. Você também aprender as coisas, né? Na hora, né? Ó. O módulo de aquário. Vamos ver. Eu acho que tem que dar rezinho com a Maria. Isso aqui vai atrapalhar a gente pra entrar nos lugares apertadinho, mas... Qualquer coisa, depois a gente deixa em casa. Sei lá. Não sei se dá pra desacoplar. Nós vamos ver agora, né? Nossa, aqui embaixo é feio pra caramba. Tá. Aqui tá o módulo. Tá. Ele não tem energia. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Aqui onde é que põe esse peixinho, gente? Claro que era, né, gente? Tá. Ele é só realmente um aquário, né? Mas tudo bem. Dá pra sair? E aqui? Não. Vamos ver como é que conecta a Maria agora aqui, né? Vamos lá pegar a Maria. Não sei se vai valer a pena isso aí, ou se dá pra desconectar quando você quiser. A gente já vai ver agora. Vamos ver se ele tem algum lado diferente, alguma coisa, né? Aqui tá igual. E aqui não tem... Aqui é azul? Aqui atrás? Não. Eu acho que isso aqui tem que conectar nessas partes azul de cá, ó. Porque aqui tem azulzinho ali. Não tem, sabe? Ó. Acho que é do lado de cá. Pera aí. Como é que eu olho pra trás? E agora, como é que eu engato isso aqui? Eu tô fazendo aqui... Com certeza eu tô fazendo errado, gente. Deve ter uma tecla pra você olhar, tá? Mas eu tô fazendo aqui, ó. Indo pra direita e esquerda, né? Até acertar aqui o acoplamento. Mas eu acho que isso aqui tá errado, hein? Não é dessa maneira, com certeza, que se faz. Ah, gente. Era do outro lado. Eu só cheguei perto aqui e engatou. Eu que imaginei que era do outro... É... 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 Não é do lado... Ele acoplou sozinho, tá, gente? Acoplou sozinho. Não é do lado que é azul. É do lado que é pretinho mesmo. Aqui, eu só passei perto e ele... Ele engatou, tá? Era do outro lado, por isso que não tava engatando. E agora tem acesso aqui pra trás. Ah, fica aberto, ó. Dá pra sair aqui? Ai, dá pra entrar por trás agora também, ó, né? Ai, já ficou da cor vermelha, que era pintado, ó. E amarelo por dentro, ó. Então não é do lado da parte azul. É do outro lado. É só chegar perto que ele... Dá um resinho perto que ele gruda, tá? Tem tipo um imã. E agora? Isso aqui vai ficar... E como é que desconecta isso aqui, velho? Tem que ter um jeito de desconectar. E se eu não quiser levar isso aqui junto? Se eu quiser entrar num buraquinho pequeno? Tá lá em cima, ó. Ah, por isso que tem as melhorias. Porque isso aqui vai precisar de mais energia, com certeza, né? Velocidade e tudo, né? Isso aqui não cabe na doca, né? Os dois. E se tiver três, quatro? Tem outro depois? Testando a bagaça aqui, né? Ah, ele desconecta. E o módulo fica aqui embaixo. Ok. É bom saber. Não é? Não sabia. Estou descobrindo agora, né? A gente vai entrar na marinha. Provavelmente é só rodear aqui e ele vai engatar. Ó. Vamos tirar isso aqui daqui. Porque eu não vou levar isso aqui junto agora, né? A gente fez mais. Não vou andar com isso aqui grudado por enquanto. Eu não sei o dia que eu precise pra levar alguma coisa. Agora, como desconecta isso aqui? Bom, por enquanto eu vou usar aqui pra desconectar, né? Poxa, eu vou deixar ele aqui. Mas deve ter um botão que desconecta ele em algum lugar. Provavelmente a gente vai ter a carga qualquer dia que a gente vai carregar nela. Bom, tá aí então o módulo aquário, gente, tá? Não sei que utilidade vai ter isso aí no futuro, né? Não dá pra empurrar isso aqui manualmente? Não. Se não, esse troço vai ficar trancado. Tem que ter uma outra maneira, cara. Vamos pro rapaz pra longeira, né? Dá pra empurrar, ó. Tá, vamos fazer o troço ali de... De ultra capacidade, então. Pra nós terminar a nossa gameplay de hoje. Que é esse aqui, né? Ai, ele é barbado de fazer, ó, gente. Só precisa de quatro lítio e o outro, né? Barbado se tiver os lítio, né? Mas tudo bem, né? Temos um, dois, três, quatro. Tudo bem que eu catei uns a mais, ó. Acredito que seja aqui, ó. Tá cilindro de ultra capacidade. Vamos ir lá fora só pra ver quanto é que tá o nosso, né? Porque depois eu esqueço. Já saiu aqui fora. Cento e vinte e nove, né? Tá. Tá, vamos tirar primeiro o nosso, que vai precisar esse aqui, né? Que é o... Que é o cilindro de alta capacidade que a gente tem, né? Tava cem e vinte e nove, né? Muito bem. Nós já estamos com ele. Tá, foi pra cento e oitenta. Isso é importante. Porque às vezes precisa navegar um pouquinho mais, pra um pedacinho, o cara não consegue. Não, duzentos e dezenove. Foi pra duzentos e dezenove segundos de oxigênio. Muito bem, gente. Gostaram da gameplay de hoje, hein? A localização. Do reator térmico, do traje, que a gente vai ocupar. Do traje camarão ainda. A gente não pegou, mas vai precisar. Melhoria da potência do Seatruc, que a gente não fez. Então vamos fazer já essa melhoria pro Seatruc também, né? A gente pegou. Ela não vai deixar de fazer a melhoria da potência. Eu acho que ele deve... Ou ele vai ter mais energia, ou ele vai ir mais rápido. Nós vamos fazer esse teste agora, né? Tá, nós estamos com o material aqui. Vamos lá. Foi uma das coisinhas que a gente pegou, né? Que foi a melhoria da potência. Melhora a potência dele, ó. Não se esquece de velocidade. De repente, quando fizer mais módulos... Por exemplo, a gente está falando besteira aqui, antes de entrar ali. Ele vai ficar mais fraco, né? Vamos botar essa melhoria aqui. Vamos ver se a gente vê de cara. Eu queria andar uma volta com ele primeiro, depois voltar. Tá, que melhoria da potência, né? Será que ele está mais rápido? Seatruc o fluxo de inquecimento. Hum. Não, é desse lado, Pedro. É, eu achei que ia aumentar aquele tracinho lá em cima, ó. Eu não tenho uma diferença gritante assim, gente, sabe? Na potência. Mas, tá aí, né? Dizendo assim, nossa, ele está andando mais rápido mesmo, sabe? De repente, eu que não percebi. Por isso que eu devia ter dado uma voltinha com ele antes e depois ter colocado, né? Tá, vamos... Pera aí, vamos fazer o troço direito. Eu não gosto de fazer o troço que não seja direito. Tá, vamos lá. Estou aqui, né? Vamos partir daqui. E vamos até... Né? Estamos em cima da nossa cápsula aqui, né? Até a última posição conhecida. E vamos andar 100 metros, né? Vamos ver. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010. Tá, deu pra contar até 10, né? Quando diminuiu aqueles primeiros. Vamos tirar essa melhoria agora e vamos ver. Porque eu, visualmente, aqui, você não senti, né? Vou até zerar aqui. De menos, vamos até 10, né? Pera aí. Eu vou tirar a melhoria aqui. Fazendo testes aqui porque... Sabe como é que é, né? Essas melhorias... Vamos tirar essa melhoria aqui e vamos ver. Porque eu não vi uma diferença gritante, hein? Vamos lá. Até sumiu 70 ali, né? Vamos lá. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008. É! Não consegui chegar a conclusão nenhuma aqui. Vamos ver aqui a velocidade que ele diminui os números quando se aproxima de alguma coisa. Mas não fala em velocidade mesmo, né? Tá, os números estão diminuindo normal ali. Eu acho que essa potência é pra você poder botar mais módulos, gente. Que ele não vai aguentar, ele não vai ter potência pra puxar os outros coisas, né? Quase com certeza que é isso. Não tá melhorando a velocidade, né? É, sei lá. Acredito que seja pra isso, né? Quando a gente botar outro módulo, de repente ele não vai ter potência pra arrastar os outros. Vai precisar dessa potência aí. Com certeza, senão não estaria aí no programa. Muito bem, gente. Gostaram, então... Vamos pra casa comer, né? Gostaram dos videozinhos de hoje aí? A gente pegando vários equipamentos aí. A potência do Seatruc. O módulo de... O módulo de aquário, né? Uma parte do reator térmico do traje. Nós não temos o traje, mas já pegamos o reator térmico dele. E também pegamos o cilindro de ultracapacidade aí. Que com certeza deu uma melhoria significativa aí na nossa qualidade de mergulho. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Subnautica Biluziro. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!